Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Essa é uma semana especial, é a semana do lenço dos esbravadores. Próximo final de semana estaremos comemorando o Dia Mundial do Desbravador. Então, parabéns a todos os esbravadores, a todos os diretores, pastores, a todos aqueles que estão envolvidos com a programação especial dos esbravadores, ok? Os versos de hoje, nós encontramos em Salmos, capítulo 140, versos 6 e 7. Nessa declaração, Davi diz abertamente da sua fé em Deus e confessa a sua total confiança nele. Davi tinha a humildade para sempre recorrer ao Senhor em busca da segurança que ele necessitava. E como um guerreiro, ele sabia quão importante era ter um bom capacete para proteger a cabeça quando estivesse em uma batalha. Porém, a despeito disso, ele sabia que a proteção divina é um escudo melhor do que qualquer capacete terrestre de ferro ou de bronze. A pergunta que eu quero fazer para você nesta hora, para que você reflita, é a seguinte. Quem é Deus para você? Quando eu lhe faço essa pergunta, eu não gostaria que você desse a resposta baseado em seu conhecimento teórico ou teológico que você tem a respeito de Deus. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta baseado em seu conhecimento pragmático, ou seja, aquilo que você conhece a respeito de Deus, baseado em sua experiência diária de relacionamento com Ele. Para muitos de nós, se torna fácil responder quem é Deus baseado unicamente em crenças herdadas dos nossos pais, dos nossos professores e até mesmo de nossos líderes espirituais. É fácil teorizar a respeito de quem é Deus. Basta olharmos para a Bíblia e descobrirmos através de uma boa concordância bíblica que Deus é soberano, que Deus é infinito, poderoso, eterno, perfeito, amor, onisciente, onipotente, onipresente, entre tantos outros atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Mas quando olhamos para o pragmatismo da nossa fé, para muitos cristãos as coisas mudam de figura. Quando muitos de nós somos colocados no fronte da batalha ou somos quase esmagados pelo peso das preocupações, ansiedades, problemas, crises emocionais, a experiência real e pessoal que tenho ou não tenho com Deus faz toda a diferença. É por essa causa que alguns navegam bem mesmo em águas agitadas e outros naufragam em sua fé quando as ondas crescem e se enfurecem. Quem é Deus para você? Davi disse, Tu és o meu Deus. Eu digo que só pode dizer isso quem tem um profundo relacionamento com Ele, quem o conhece por experiência e não por informação. Pelo conhecimento que Davi tinha de Deus, Ele podia dizer, Acorde, Senhor, a voz das minhas súplicas. Deixa-me ler para você uma citação do livro Caminho a Cristo, página 96. Ali, Ellen White escreve, Por meio da oração sincera, somos ligados com a mente do infinito. Pode ser que não vejamos as fortes evidências ao contemplarmos o rosto do nosso Redentor, ao Ele se aproximar de nós em compaixão e amor, mas é isso que realmente acontece. Podemos não sentir o seu toque, mas sua mão compassiva e amorosa está sobre nós. Como é maravilhoso poder confiar em um Deus que ouve as nossas súplicas e nos protege a cabeça no dia da batalha? Eu não sei qual é a sua batalha hoje, mas eu sei que se você confiar nesse Deus de todo o seu coração e entregar a Ele todos os seus fardos, Ele protegerá a sua cabeça, seja qual for a sua batalha. Se você acredita nisso e quer essa proteção hoje, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que protege a nossa cabeça no dia da batalha. É claro, Pai, que esse é um simbolismo muito profundo e sério. Nós não estamos diante das nossas batalhas vestidos com um capacete de ferro ou de bronze. Nós queremos aquele capacete que o Senhor coloca sobre nós, o capacete da Tua proteção, o capacete da Tua graça, o capacete da Tua misericórdia, porque acreditamos, como a Tua Palavra nos disse hoje, que somente Ele é capaz de proteger a nossa cabeça nos momentos mais violentos e difíceis das batalhas que enfrentamos todos os dias. Pai querido, o Senhor sabe qual é a batalha que vamos enfrentar hoje. O Senhor sabe quais são os desafios que teremos pela frente. Então, queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos e queremos nos submeter inteiramente à Tua proteção. Queremos passar por esses momentos, sejam eles fáceis ou difíceis, na certeza de que não estamos sozinhos, de que o Senhor está conosco. Então, Pai, aceita a entrega que Te fazemos, confiamos a nossa vida em Tuas mãos e queremos que o Senhor nos proteja das duras batalhas que teremos hoje, sejam elas emocionais, profissionais, físicas ou até mesmo espirituais. Então, Senhor, fica conosco, esteja em nós e haja através de nós. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por essa proteção que temos de Deus, por Ele estar ao nosso lado e estar sempre nos guiando, nos protegendo, principalmente nos momentos mais difíceis das batalhas que enfrentamos todos os dias. Se você foi abençoado com esse vídeo, compartilhe. Se você quer uma oração especial, deixe abaixo aí no chat. Vamos orar por você. E eu peço que você também ore por aqueles que estão deixando aí os seus pedidos. Vamos nos unir nessa corrente de fé. Vamos nos unir nessa corrente de esperança. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. E nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. E nós vamos nos unir nessa corrente. E nós vamos nos unir nessa corrente. E nós vamos nos unir na nossa corrente.